Dolly, o que tá fazendo? Curtiu, irmão? Eu chamo de a patinete. Você vai acabar tendo que comer as bolas de pelo. E você não vai comer. Fez isso por mim? Serva-se. Eu tava com fome mesmo. É, cão... Beleza, maninha. Eu vou fazer isso por você. Toma! Era isso que eu tava querendo ver. Toma suas bolas de pelo! O DJ tava certo. Quem disse que vocês estão no comando? Eu vou! Coloque as patas pra cima e não se reprima! Ai, isso é contagioso! Ai, nem me fale! Tá parecendo que essa não festa... Acabou de virar uma festa festa! Tchau! Tchau! Z宮 e r — Tchau! Tchau! Obrigado.